Se fodeu Fala aí galera do T1 Android, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como que vocês vai fazer pra comprar da China no site da loja Gearbest Tinha muita gente que tava perguntando pra mim, ah como que faz pra comprar no site Então hoje eu vou ensinar aqui pra vocês né Primeiramente né cara, a loja Gearbest ela tem muitos produtos eletrônicos, muito barato Pode ver que tem bastante produto aqui, não só eletrônico como outros produtos Pra entrar no site é bem fácil, tem um sistema aqui de linguagem também que você pode colocar português se você quiser Mas pra entrar você clica em signem, registrar Pode ver que você pode colocar um e-mail, senha e um código Esse é um modo mais, que eu acho um pouco mais difícil E do lado tem o signem Você clicando aqui você pode escolher tanto Facebook ou Google Plus Eu prefiro o Google Plus que é muito mais fácil já Você clica na sua conta no caso do Google Plus Vai lá e permite tudo certinho e já era Bom, logando aqui, pode ver que aqui, quanto mais você compra na Gearbest Mais pontos você ganha né No caso pra você comprar Pode ver que tem alguns produtos Bom, no caso aqui eu vou escolher o produto que eu desejo comprar No caso eu tô precisando aqui um teclado Então eu vou escolher um teclado Então o teclado que eu vou escolher é esse aqui O legal aqui é que você pode ver o vídeo No caso se você tiver com alguma dúvida Do produto, se é bom ou não Tem vários vídeos aqui do produto Então o meu é esse aqui mesmo Pode ver que aqui ele tem as cores Tem rose, rosa né E o silver Eu vou escolher o silver Aí o que você faz? Você pode clicar aqui em adicionar ao carrinho Você pode adicionar ao carrinho Então você clica em adicionar cart Adicionou Aí caso você quiser comprar mais alguma coisa né Pode ver que tá aqui 43 dólares né Agora o que que tu vai fazer meu amigo? Agora você vem aqui embaixo Onde tem um carrinho aqui do ladinho E clica em vim me cart Aqui você clicando em vim me cart Vai aparecer aqui no caso o carrinho né E você vai clicar aqui onde processar tochecote Onde você processa o seu pacote no caso Bom galera, quando você clicar em placeboard Lá onde pra você comprar né O produto que você querer Vai vir aqui nessa área pra você preencher O seu endereço no caso O seu nome, você coloca o seu nome né Depois você coloca o seu nome O seu sobrenome É o endereço de e-mail Que no caso é muito importante Que você coloque o e-mail válido Porque você vai precisar receber o rastreio Então eles vão mandar no seu e-mail O rastreio Então é importante Que você coloque o teu e-mail válido né Depois vem o e-mail válido Aqui é o endereço né Você vai colocar o endereço No caso é o endereço com número É muito importante que você coloque o número da rua E o número Aqui é o comprimento Se você mora em apartamento e tal Aqui é onde você vai colocar o teu país né No caso Brasil E aqui o seu estado Você vai escolher o seu estado Aqui a sua cidade O número do telefone E o CIP Que é o CEP Né E ele também está pedindo uma informação também Que ela fica geralmente aqui embaixo né Que é o número do CPS Aí depois que você confirmar todos os seus dados aqui galera É só clicar em place order Então é Depois disso tem aqui a opção E-mail não registrado Que eu não conselho vocês colocarem jamais E a próxima aqui que é o registrado e-mail Que é de 15 a 30 dias A sua encomenda pode chegar Geralmente demora muito galera Não vai confiando que vai chegar em 30 dias não Que ultimamente está demorando muito Por causa dos correios aqui do Brasil É Geralmente eu coloco essa opção aqui Mas agora eles liberaram uma nova opção né Que é a Prio Online Que eles enviam É BR Express Que é um Em 7 dólares né Você vai pagar E eles enviam em 25 dias Eu não acredito que chegue tão rápido Mas se vocês quiserem tentar E eu aconselho tentar né Mas eu prefiro a mais barato Então eu vou pegar essa de 4 dólares Pode ver que aqui tem a preferência né Pra mim tanto faz Pra mim eu prefiro essa aqui primeira Eu vou escolher essa aqui primeira Ou pode escolher essa aqui também É Ele tem um sistema de ponto Acontece Toda vez que você compra na Na loja Você ganha pontos Então eu ganhei uns pontos E eu vou usar eles né No caso eu vou usar Para descontar 3 dólares Agora o que que é a etapa né A etapa de pagamento Você pode colocar também É O seguro Pra traduzir aqui Português pra vocês Aqui Adicionar seguro na remessa Aí você vai pagar 1 dólar e 88 Aí você pode colocar esse seguro Lembrando que caso Você for roubado Alguém te roubar nos correios Porque costuma acontecer isso aí né Não é sempre que acontece Isso é meio difícil Mas acontece de vez em quando sim Então aí você coloca aqui Pode ver que é bem baratinho Compensa viu Compensa você segurar Principalmente se você comprar algo mais caro Tipo um celular, um smartphone Compensa muito Eu Praticamente Eu realmente Eu já Eu nunca fui roubado pela loja Tipo comprando pela Gearbest Eu nunca fui roubado pelos correios Mas agora Em outros sites Eu já fui Meio que sumiu né Sumiu Encomenda minha Não voltou Mas as lojas me devolveu o dinheiro né Então Mas eu aconselho Né Quem for comprar algo mais caro Colocar isso aqui né Adicionar seguro Eu não vou adicionar não Mas aí O que que vocês vão fazer Vocês vão clicar aqui Paypal Né A maneira mais fácil Ou Pelo cartão de crédito Ou boleto bancário né Eu nunca comprei pelo boleto bancário né Eles falam que demora um pouquinho mais Né O boleto Porque eu Até cair na conta do cara E tal Demora um pouquinho mais Mas o Paypal é na hora Então Agora Coloca o seu pedido né Tá em inglês Eu vou voltar pra português Aqui de novo né Você quer que Em place org No caso o meu Já tá marcado Paypal ali O que que ele vai fazer É claro que ele vai ali Pra tua conta do Paypal né Bom Ele vai entrar na tua conta do Paypal No caso né Cara Mas aí você clica aqui em continuar 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 E ele vai processar Pode ver que apareceu aqui o número da ordem Né O número da ordem da sua encomenda E o seu pagamento foi bem sucedido Ah mas pra onde que vai meu pagamento E tal Eu quero ver onde tá E tal Você vem aqui em New York E aqui vai aparecer todos os rastreios né Pode ver que aqui ainda não tá despachado Pode ver que essa encomenda aqui não foi despachada ainda né Porque eu acabei de comprar né Mas quando tiver despachado vai aparecer aqui Tracking World Shipping Né Pode ver que eu já comprei várias coisas Várias coisas galera Tudo chegou Teve coisa que eu ainda não gravei em vídeo Mas tá lá no meu No meu Instagram Como Esse mouse e Esse fone Tá lá no meu Instagram Chama eu tenho Android É só procurar no Instagram O que vocês acham Entendeu Isso aqui foi tudo comprado lá velho Eu já comprei bastante coisa lá velho Quer ver Comprei muita coisa mesmo Eu já compro lá Antes de eu ter o canal no YouTube Entendeu Então Essa clica aqui Tracking Or shipping E aqui vai aparecer o número do rastreio Que é isso aqui Você vai pegar esse número de rastreio Vai baixar um aplicativo chamado Correios Que é lá na Google Play Aí você cadastra o seu rastreio Aí ele vai avisar pra você Quando essa encomenda estiver chegando Tá ligado Aí já era filho Pode ver que os pontos aqui Meus foram usados Então pra ganhar um descontinho E é isso galera E aqui é claro que você pode mudar Se você quiser ver em reais Você coloca em reais O valor No caso do produto Ou em dólares Você também pode adicionar as encomendas No favorito No caso Se vocês quiserem Pode adicionar no favorito também Com adicionar seus favoritos Pra comprar depois Então galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like aí Se inscreva no canal Firmeza é nóis E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.